Quando eu comecei a fazer o Metafrando, eu jurava que ia ser um canal de nicho. Falei, não, vai ser meia dúzia ali, que vai querer ouvir um louco falando Nao 23, 45, músculo, zibomático, não sei o que, não sei o que lá. A gente tá com 5 bilhões, 120 mil inscritos. É o maior canal do mundo no ramo. Vitor, qual a primeira coisa que você faz quando chega em casa depois do trabalho? Coloco minha armadura e vou lutar contra cavalheiros. Isso aí. Sejam muito bem-vindos ao Depois das 18. Sintam-se em casa. Estamos começando aqui mais um episódio hoje com o Vitor do Metaforando. Como convidado especial, Vitor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Clara. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Vamos que vamos, vamos lá. Vitor, vamos começar aqui, que eu ouvi falar que você tem uma paixão por motos. Como é isso? Me conta um pouquinho mais. Eu até ando de moto, ando bastante, gosto de motos mais esportivas. A moto, o legal, muitas vezes, é você ter o ciclo social, né? Fim de semana junta a galera, todo mundo para no posto, a gente pega alguma coisa pra comer, conversa, sai de casa cedinho. Você pegar, assim, a estrada com o vento batendo no rosto, a galera do lado, é uma sensação muito bacana. Mas a minha moto é uma esportiva, é uma Kawasaki Ninja, uma moto esportiva, então é bem bacana. Ela é um pouco pequena pro meu tamanho, parece que eu tô num Velotrol super motorizado, mas é muito bacana. Vitor, e essa adrenalina pelas motos também aparece no trabalho? Parece bastante, né? A adrenalina, num geral, muitas coisas que eu faço também depois das 18, né? Depois do trabalho, a moto, as artes marciais que eu pratico, quando eu vou realizar um caso, principalmente quando eu vou fazer uma sustentação verbal numa audiência jurídica, ali é onde a adrenalina vem a milhão, né? Acho que quem já falou, já declarou alguma coisa numa audiência sabe como que é a ansiedade que bate ali. Na moto, a gente tem ansiedade, muitas vezes, em determinados trajetos, na curva, então essa adrenalina acaba deixando a gente mais confiante, e meio que eu jogo isso pro meu trabalho, porque eu sou um dos caras mais tímidos que eu conheço, assim, eu não sou um cara comunicativo, extremo contrário, eu uso a linguagem corporal pra me comunicar bacana, mas fora da gravação da tela, eu tô sempre num canto, mas eu penso assim, quando eu passo por uma situação que eu fico com uma adrenalina lá em cima, e eu encaro, e eu passo e tenho um final positivo, eu ganho mais confiança, igual andar de moto, lutar, fazer qualquer arte marcial, essa meio que é a correlação que eu vejo ali. Você falou um pouquinho das artes marciais, da moto, do trabalho, como é que você gerencia o tempo? Você dá um peso maior pra cada coisa? Como é essa separação? Olha, hoje, graças a Deus, onde a gente chegou hoje, metaforando, eu tenho muitas pessoas na minha equipe, então eu tenho o meu assessor que me ajuda bastante, mas eu sempre me estruturei, até mesmo pra passar nas graduações que eu obtive, como a perícia facial, né, a certificação de FAC Certified Coder, eu sempre utilizei muito um gerenciamento de tempo, que é um derivado do protocolo Pomodoro, é um protocolo que eu criei, que chama Times. O Times, ele fala de temporizar, inspecionar o uso de tempo, metrificar o quanto de tempo você tá usando, e garantir que você vai ter um intervalo. E sempre garanto de que o meu tempo tá sendo ali priorizado, com a organização que a gente fez aqui na equipe. Então eu tenho, por exemplo, vários projetos paralelos, tem as consultorias que eu ministro, como especialista em linguagem corporal, tem os cursos que eu ministro, palestras, tem o canal Metaforando, que atualmente é o maior canal de linguagem corporal do mundo, que eu também gerencio, administro, tem alguns projetos paralelos que eu cuido também, alguns projetos físicos, né, imóveis, e o hobby sempre entra no final, mas se não tiver o hobby, não tem como, cara, cabeça frita mesmo. Pessoal, antes de seguir aqui com as perguntas com o Vitor, tá gostando do episódio? Já aproveita aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal da XP e acompanha os próximos episódios, que tem muita coisa legal vindo por aí. Mas se for falar de hobby, você tem algum hobby bem diferentão? Conta pra gente. Cara, eu tenho, essa pergunta é muito oportuna, eu tenho um hobby muito diferente, eu sou praticante de esgrima histórica medieval. Basicamente, a esgrima histórica medieval, ela é uma arte marcial, é considerada uma arte marcial europeia, que busca ali por sistemas de combate, sistemas de luta, que foram desenvolvidos entre, geralmente entre o século XII até o século XV, e muitos deles se perderam, alguns se transformaram em outros esportes, como é o caso da esgrima olímpica, né? Tem até aqui uma espadinha que eu peguei aqui, o pessoal acho que vai conhecer essa daqui. Essa espada aqui, muita gente conhece, essa aqui a galera conhece como Excalibur, a espada do rei Arthur. E o nome correto é Kalei de Filch, ninguém conhece por esse nome, mas esse seria o nome britânico, pagão, né? Espada criada pelo deus Gofanon. É bem diferentão mesmo. Tá explicado? É. Bem diferentão mesmo. Mas vem cá, você falou de esgrima, de história medieval, falou de motos, tem o canal. Vitor, me conta uma coisa, você consegue chegar em casa e ficar sem fazer nada? Não, cara, eu me sinto muito inútil se eu faço isso, te juro. E agora a gente tá com a bebê em casa, né? Minha filha tá fazendo três meses, fez três meses semana passada. Então, assim, tem que ter o tempo pra não é não fazer nada, mas pra ficar com a esposa e com a filha. E é engraçado, a gente foi viajar semana passada, e aí eu tava sentado, a gente alugou uma casa na praia, eu fiquei, tipo, olhando em volta, falei, não, tá faltando alguma coisa, cara, eu tô parado aqui, eu não tô fazendo nada. Aí eu levei um livro pra ler, fui querendo o livro, minha esposa falou, meu, relaxa, fica tranquilo. Mas, assim, pra mim o hobby, mesmo que seja um hobby, eu levo muito a sério, né? E é ali que eu, um refúgio mental, ali que eu consigo relaxar. Até no próprio horário de sono, isso eu respeito muito. Eu não trabalho, eu sei que eu não consigo trabalhar, não consigo fazer nada, se eu não tiver um sono seguido, né, contínuo de pelo menos sete horas. Cara, eu não funciono bem, assim, eu preciso realmente desse horário. Então, eu me calculo ali, eu tenho minha programação pra onze horas da noite, já tá deitado na cama, prontinho pra dormir, pra não passar disso aí. E aí, falando de trabalho, Victor, qual foi o seu maior desafio nesse trabalho de analisar expressões faciais? Olha, eu acho que o maior desafio que eu vejo hoje foi trazer a linguagem corporal pra um grande público de forma científica, né, abordar o tema de forma científica sem parecer massivo e conseguir o alcance que o meu trabalho chegou, né, o alcance que tem. A gente tá com 5 bilhões, 120 mil inscritos, é o maior canal do mundo no ramo, eu inclusive converso, troco mensagem com os estrangeiros no mesmo ramo. E no começo, quando eu comecei a fazer a metaforanda, eu jurava que ia ser um canal de nicho. Falei, não, vai ser meia dúzia ali que vai querer ouvir um louco falando lá, ou 23, 45, músculos, igomáticos, não sei o que, ninguém vai querer ouvir isso, cara. Mas como eu tive uma formação em cinema, minha formação superior foi em artes visuais, eu acabei colocando muito do que eu aprendi ali como filmmaker no meu canal. Então, assim, creio que muito do canal ter uma roupagem bacana, a galera olhar e conseguir ver um vídeo de meia hora técnico, com referência, com bibliografia, achar legal, vem muito dessa base. Foi um começo difícil, viu? A gente ficou ali um ano, ia bater um ano e a gente tava com mil inscritos, se eu não me engano. Eu falei, cara, ninguém vai assistir esse canal, ninguém, ninguém, ninguém. E aí, acabando tendo sorte, a gente planejou muito, eu criei ali um planinho de uma carreira pro Metaforando, a gente ia começar a bater de forma científica, aí ia pegar uns temas mais polêmicos e colocar a ciência em cima e acabou virando o que é hoje, né? Tem uma situação polêmica, uma treta, chama o Metaforando. Acabou chegando nisso que era o que eu mirava lá atrás. Sensacional, Vitor! Mas antes da gente seguir aqui com as perguntas, você aí que tá nos assistindo, se tá gostando do episódio, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal do YouTube da XP, que terão outros episódios na sequência. E agora eu quero saber do Vitor. Vitor, já teve algum profissional que já te analisou? Tem um especialista, que inclusive a gente tretou pesado, eu e ele, inclusive a gente brigou, vai ao ar, isso aí na TV, na emissora. Obviamente eu estou brincando, estou sendo irônico aqui, mas é o Murilo Couto. Ele criou um quadro chamado Coutorando, que é uma espécie de Metaforando, e ele me analisou, é muito engraçado. Fora ele, eu nunca vi nenhuma análise séria, alguém analisando ou metaforando. Nunca vi nenhuma análise séria da linguagem corporal. Eu sei que você se inspirou na série Light to Me para iniciar o seu caminho na linguagem corporal. O que mais você curte assistir? Esse ano, eu não assisti muita coisa, eu assisti The Last Kingdom, que é baseado nas crônicas saxônicas. Gosto muito de obras que são históricas, que trazem contextos históricos, como O Último Rei, que fala do rei da Escócia, também tem disponível nos serviços de streaming. Gosto de consumir coisas voltadas para a história, então gosto muito de hidromel, que é uma das primeiras bebidas alcoólicas produzidas no mundo. Eu tenho esse hábito, mas filmes e séries que trazem um contexto histórico, que contam algum período histórico, eu gosto bastante. Quando você está assistindo algo, você consegue largar o celular ou você é aquela pessoa que fica pegando o celular toda hora para ver? Eu respeito muito o meu cérebro, sabe? Eu tenho conhecimento dele, eu sei que ele não nasceu para ser multitarefa, ele precisa estar aqui. Eu respeito ele, então se eu vou ver um filme, eu desligo o celular... Cara, eu não gosto nem de comer pipoca quando eu estou vendo filme. Eu não gosto de misturar os estímulos, sabe? Eu gosto de focar aqui, entender bem a história que eu estou vendo. Eu sou meio xarope para isso, cara. Eu não gosto de conversa paralela durante o filme. Então, assim, desligo do celular com certeza. E você curte vários personagens da cultura pop, né? Me conta, quais que você realmente é fanzaço, assim? Quais você curte mais? Eu tenho muito livro aqui. Para começar aqui, tem esse aqui que muita gente conhece, tem até série dele, que é o Geralt, do The Witcher. Gosto muito de Sherlock Holmes, foi uma das figuras que mais me inspirou, inclusive, a entrar na profissão de detetive, de investigador. Gosto do Dr. House, acho que muita gente conhece o House também, da série House. Batman, né? Inclusive, a almofada que eu estou apoiado aqui agora é uma almofada do Batman, né? Mas acho que, assim, se eu fosse falar figuras que definiram a forma como eu penso no imaginário pop, seria sem dúvida o Sherlock Holmes e o Batman. É muito ali da forma que eu me enxergo, né? É a disciplina. E o Sherlock é a lógica pura, né, cara? Controle suas emoções. Aquela frase do Sherlock é maravilhosa. A emoção é como um grão de areia na lente de um artista. Ele for fazer qualquer operação, aquele grão de areia vai borrar a visão dele. Então, é muito do que eu vejo na minha vida. Vou ter uma situação problemática ou não? Deixa eu tirar meu emocional primeiro, fazer um levantamento de dados e aí sim eu vou seguir pra frente aqui. Mas são as figuras que eu mais me oriento aí, que eu mais gosto. Muita gente manda mensagem aqui no canal da XP querendo saber dos empresários se dá pra desligar totalmente do trabalho. Mas vamos falar um pouco sobre isso e você que está aí em casa já se inscreve aqui no canal da XP pra não perder os próximos bate-papos. Vitor, fala um pouquinho pra gente. Se fora do trabalho, você consegue desplugar totalmente ou fica ali e ainda leva pra casa, analisa as pessoas, como é que é? Nossa, não, 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 não. Não analiso e não recomendo que analisem se não quiserem se sentir frustrados. Trabalho, eu sendo bem sincero, eu consigo delimitar bem. Assim, a gente tem o escritório, então eu saí do escritório e o trabalho acabou. Ali eu estou desplugado. Eu já tive muito problema com isso. Fazendo terapia e meditação eu cheguei à conclusão de que não vale a pena, sabe? A gente tem que finalizar hoje mesmo pra amanhã voltar com tudo. tipo, vamos finalizar, ok, deu, fiz o meu melhor, entreguei o que dava, amanhã a gente volta, melhor, zerado e pega pra fazer dali pra frente. Você está num emprego, você está numa função que exige muita frieza, e você agora tem uma filha, parabéns por isso, inclusive. Obrigado. como você enxerga a paternidade hoje em dia? Olha, difícil, acho que essa é a primeira palavra, né? É muito difícil porque é um choque, uma mudança muito, muito grande. Uma mudança na dinâmica da casa, na dinâmica de comportamento, na dinâmica de relacionamento, então é um misto de emoções. Cara, você muda, sabe? Você começa a valorizar outras coisas, eu acho, né? Não sei se todo mundo pensa assim, mas no meu caso eu comecei a valorizar muitas coisas mais simples, tipo, poder ficar em casa um dia inteiro sem ter que sair pra trabalhar. Você fala, pô, que bom. Você começa a valorizar umas reações pequenas, tipo assim, um bocejo, uma risada, uma carinha, um sorrisinho da sua filha, você começa a valorizar muito mais do que o carro que você tinha, o sonho de vida de comprar aquele carro, né? Então, a gente mudou, eu mudei muito, principalmente pra poder ter o relacionamento ali de companheirismo com a minha esposa, com a minha filha e com as avós, né? Com a minha mãe, com a minha sogra, com o meu pai. Agora vamos pra uma parte que eu vou te dar duas opções e você só pode escolher uma, beleza? Meu pai, vamos lá. Vamos lá. Maratonar uma série ou ler? Ler. Liderar ou ser liderado? Liderar. Economizar ou viajar? Economizar. Mensagem de texto ou ligação? Ligação. Família ou amigos? Família. Prevenido ou desprevenido? Prevenido com certeza. Descanso ou aventura? Olha só. Ah, atualmente descanso. Descanso. Olha só, aquela mudança que você comentou agora há pouco aí, fazendo completamente sentido. E conta pra gente, Vitor, como foi esse rolê de entrar pra um mundo da linguagem corporal? E como foi esse processo de conquista dentro do seu canal? Ah, a linguagem corporal ela entrou na minha vida num momento que eu tinha muita dificuldade de me comunicar, né? Como eu comentei no começo da nossa conversa, eu não sou o cara comunicativo, eu sou o estando ao contrário, eu sou um cara tímido que usa a linguagem corporal momentaneamente pra conseguir se comunicar, se relacionar, e fora isso, eu guardo ela no bolso e fico ali no meu canto observando, estudando, enfim. Então ela veio numa época da minha vida que eu tava com uma autoestima muito baixa, meus pais tinham acabado de se separar, eu sofri um bullying muito grande porque eu tinha ganhado 20, 25 quilos acima do meu peso, então sofri um bullying muito grande na escola, tinha uma dificuldade muito grande de me relacionar, de criar amigos, então naquele momento eu comecei a observar uma necessidade de eu, primeiro, entender melhor a minha comunicação, entender melhor a comunicação das pessoas ao meu redor e conseguir criar meio que uma forma de conseguir ter uma autoestima bacana pra me relacionar melhor. Então foi assim que começa a linguagem corporal quando eu comecei a estudar. Aí muitos anos depois, muitos, muitos anos depois mesmo, uma década depois, entrando no YouTube, a minha ideia sempre foi falar da linguagem corporal de forma científica, mostrar que existe, de fato, embasamento científico pra falar sobre isso. Porque você olha no cenário brasileiro antes do Metaforando e modestamente dizendo, mas você não vê um trabalho científico com grande abrangência, você vê sempre assim, a linguagem corporal quando ganha destaque é sempre um tom de misticismo, você pega a reportagem da década de 2010 e tal, vamos ver o que os magos do comportamento não verbal revelam sobre a sua mente. Não existe isso, né? Cientificamente falando, não existe um único sinal da mentira pra começo de conversa. Então, quando eu trouxe isso, no começo foi, primeiro, que pra mostrar uma ferramenta que eu usei na minha vida e funcionou, então foi trazendo isso pra um grande público e, segundo, pra mostrar, falar, não, pessoal, tem muita besteira sendo falada, não é isso que é linguagem corporal, tá? Não tentem fazer isso na vida de vocês que não vai funcionar esse misticismo e mostrar uma base técnica, uma base mais científica. Num primeiro momento foi isso, uma coisa puxa a outra, quando eu vi, tava aí, programas de TV, de grande renome, indo falar, mostrando o músculo do rosto em horário nacional, então, assim, foi bem interessante. Estamos finalizando depois das 18h e, Vitor, eu quero saber, aqui, de forma rápida, o que você vai fazer assim que chegar em casa hoje? Aí você me pegou, já tô com a espada na mão, já vou sair daqui batendo em todo mundo. Não, não, não. Hoje tem, de fato, treinamento, vou treinar, vou treinar um pouco com a armadura e provavelmente vou meditar e ficar com a minha esposa minha filha de noite. É isso aí. Sensacional, Vitor. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a quem nos acompanhou aqui hoje. Se você gostou do episódio, conta aqui nos comentários qual foi a parte que você mais gostou. Não esquece de entrar aqui no YouTube da XP e já se inscrever no canal pra acompanhar os próximos episódios. Muito obrigada a todos.